Eu queria saber do próprio lenhador Que madeira ele usou para fazer a cruz Embora eu sinta que a árvore chorou quando caiu no chão E o machado que a lavrou cegou-se de tanta emoção A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados A cruz foi a mais pesada Eu queria saber o que o carrasco sentiu Quando a Jesus feriu Com quarenta açoites Fazendo tantos vergonhos Naquele que só fez o bem Quem sabe o carrasco sentiu A dor dos açoites A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados A cruz foi a mais pesada E as pessoas que tenham os meus pecados Eu queria saber Por que a terra tremer O sol escureceu E a noite chegou Se foi por protesto ao crime Do autor da criação Mostraram ter mais sentimentos Provaram ter mais coração A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estão os meus pecados E aí